Quando você já conhece uma pessoa que tem uma preferência como a do Tom, azul, analítica, eu já sei que o Tom vai trazer a base científica. Todas as pesquisas, todos os dados, ele vai trazer informação técnica sobre essas questões de personalidade. Tantos por cento das pessoas estão insatisfeitas no seu trabalho. Isso não começou na pandemia. Olha, desde 1980 a gente já tem indicadores de que a situação não está indo bem no mundo. Isso aí o Tom agrega isso no nosso trabalho. O Venom, olha, ele traz uma abordagem prática, ele quer o resultado. A abordagem do Venom, prática, verde, é essa. Eu falei, pô, eu quero fazer alguma coisa que tenha uma sequência, que seja planejada e que dê um resultado. Eu não quero ficar só lendo livro, eu não quero ficar só estudando, eu não quero ficar só compartilhando informações. Eu gosto muito de vocês, mas se eu não realizar nada, para mim esse grupo não tem sentido. O importante é que você poder se abrir e se compartilhar sem ser criticado por isso. Na verdade, as pessoas vão reconhecer o benefício do que o Tom trouxe, das bases, do que o Venom faz, de organizar sequência, planejamento e resultado. A Crystal vai trazer todas as bases filosóficas e transcendentais que abordam esse tema. Ou seja, o que a Crystal vai trazer para a gente é basicamente quase toda a informação que existe no mundo sobre isso. E ela conhece as diferentes religiões como abordam, ela conhece a escola grega de filosofia, a escola romana de filosofia, e ela traz para a gente uma quantidade de informação que é uma riqueza de referências que o Tom vai gostar bastante se ele puder se aprofundar no estudo. Mas uma pouca diferença é que a Crystal traz, além do científico, ela vai trazer algo mais transcendental. É a riqueza de poder ter essa visão do todo. Mas a gente precisa realmente calibrar essa questão do quanto eu vou buscar no mundo, e aí o Venom nos ajuda a... Ok, para de buscar, executa. Deu resultado ou não deu? Estamos precisando de mais informação? Vamos com o Tom, vamos com a Crystal para ir calibrando essa questão de quanto eu estudo, de quanto eu executo e se eu estou dando resultado ou não, se eu estou fazendo certo, se eu estou indo para o caminho certo e por aí afora. A Marina vai dizer o seguinte, ela vai ser a nossa referência para esse projeto. Por quê? Qual é o objetivo? Conectando com o Venom, né? Olha, o objetivo dessa nossa jornada, ela tem que ser que cada um se sinta melhor consigo mesmo para ser melhor com o outro. Então é 100% relacional. Esse projeto, ele é um projeto, é uma jornada de autoconhecimento para que eu me dê bem comigo mesmo, que eu esteja bem, que eu esteja bem em minha companhia, primeiro, para poder ser uma boa companhia para os demais. Eles já aprenderam a montar projetos assim, naturalmente, eles dão espaço para cada um trazer, eles mais ou menos já sabem o que cada um vai trazer e já esperam e aprendem uns com os outros.